Pela primeira vez os equipamentos serão utilizados durante o processo eleitoral Pela capacidade de captura e gravação de imagens é que os drones auxiliarão os trabalhos da Polícia Federal tanto na capital como no interior do Estado A utilização dos drones nos possibilita uma visão melhor de todo o panorama no dia das eleições e vai nos auxiliar a orientar a disposição do nosso efetivo Polícia Federal bem como das outras instituições que vão atuar juntamente com a Polícia Federal As aeronaves remotamente pilotadas contam com tecnologia de ponta e são capazes de voar em altitudes elevadas Os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para localizar suspeitos e identificar placas de veículos se for o caso Através de equipamentos como esse será possível monitorar os locais de votação e também o comportamento de eleitores Se algum crime eleitoral for identificado a pessoa será presa em flagrante Os equipamentos que será usado em Imperatriz podem passar despercebidos aos olhos dos seus alvos pois tem tecnologia suficiente para voar em altura elevada As câmeras têm recursos que podem ajudar os policiais a identificar pessoas e placas de veículos com imagens nítidas As informações serão transmitidas à equipe que saberá como agir diante de cada situação Isso faz parte de um tipo de movimento no caso nacional que a Polícia Federal está demonstrando os tipos de tecnologia que serão utilizadas no dia do pleito municipal para que se garanta um tipo de maior efetividade no combate e na identificação de situações delituosas Os drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais ajudando os policiais a identificar práticas que são proibidas como a boca de urna e o transporte de eleitores feito pelos próprios candidatos ou pessoas contratadas por estes Em Caxias, região leste do estado durante os testes foi realizada simulação de acompanhamento de eleitores com utilização do drone demonstrando a capacidade para captura e gravação de imagens que possibilitarão autuações em flagrante e comprovação do cometimento de crimes no dia das eleições Os equipamentos serão alocados em municípios estratégicos em todo o território nacional Só no Maranhão são três delegacias da Polícia Federal que estarão trabalhando nas eleições de 2020 com uso de drone Uma na capital São Luís, outra em Imperatriz e Caxias que abrange 30 municípios Vamos ter uma atuação fiscalizatória com a utilização desses drones em toda a nossa área, que são em torno de 30 municípios visando justamente fiscalizar a prática de crimes principalmente de boca de urna, de transporte de eleitores no dia da eleição e também nesse período ainda de campanha eleitoral E aí E aí